Respondendo aqui o inscrito do canal sobre deixar um acompanhamento mais interessante alguns recursos que você pode usar e o primeiro é você criar extensões de uma forma bem intuitiva você não precisa ter um conhecimento aprofundado para fazer isso você basta pegar uma nota do acorde e criar movimento com essa nota um exemplo pessoal é pegar o Dó e criar movimento com essa notinha aqui da ponta que vai estar aqui o Dó depois a nona do Dó que é a segunda e depois a terça então cria um movimento eu posso fazer isso com outra corda corda Sol terceira corda então eu posso fazer posso fazer isso com a quarta corda você pode criar algumas harmonias dessa forma outra dica é você usar as notas do acorde de uma forma melódica olha só não precisa fazer a nota completa eu estou fazendo um arpejo aqui completo mas você pode pegar um trecho você pode juntar isso use da sua criatividade eu só estou te dando uma direção aqui para você começar a estudar a questão do arpejo pessoal é interessante você fazer sem repetir os dedos da mão direita eu costumo fazer assim a terça maior aqui mas você pode fazer também aqui a terça maior para cá então não fique preso pelo que eu estou falando aqui você pega isso como referência e cria sua forma de tocar seu jeito de tocar em qualquer estilo você pode criar os movimentos não esquece de deixar o like valeu e até mais